O FELIZ LUNES Irmãos, irmãs Eu profetizo a vitória de Deus Sobre a tua casa, sobre a tua família Uma semana de vitórias Para demais que venham luchas Ou, quizás, dificuldades Tenga fé, tenga fé, tenga fé Minhas irmãs, minhas irmãs Eu estive predicando esse domingo passado E domingo agé Que as pessoas devem unir sua cabeça Unir sua frente com azeite E unir a planta de teu pé Porque eu expliquei que nas plantas dos pés Nós chegamos aos lugares Pisamos a planta dos pés Nos lugares E a Bíblia diz que se pisarmos a planta dos pés Esse lugar será de nossa posesão Toma posesão de tua vitória Seguimos nessa semana Vamos escutar um pouco do mensagem Todavia do domingo passado E depois eu vou colocar aqui Lá desse domingo Que também foi muito bendição Se você quiser ir aí A minha página no Facebook, Instagram Aí está o mensagem completo Eu não tenho culpa Eu estou aqui Para unir-me com você E ajudá-me a sair para adelante Minha irmãs Diga glória a Deus E em vez de uma pessoa se enojar com o pastor Se enoja ou não se enoja Porque escutou uma palavra que não gostou Mas a palavra não era minha A palavra é do Senhor Diga glória a Deus Se você vem aqui, meu irmão Por mais duro que seja a palavra que você escute Não se enoja comigo Eu sou apenas o cartão Diga o cartão Que faz o cartão, irmão Antônio? Irmão amigo, que faz o cartão? Entrega a carta, verdade? Os mensagens? Se chega o cartão aqui E chega um bill de 200 mil dólares Para pagar o Senhor Antônio O Senhor Antônio vai chamar Esse é o cartão E isso aqui? O cartão já vai dizer Eu não sei Eu apenas entrego Amém, igreja? Ojalá que eu nunca chegue Ninguém bill para você pagar Amém, igreja? Glória a Deus E desórdenes Mira que havia dentro dela a igreja Por isso, segundo A igreja de Coríntios É chamada a igreja da desordem Que havia na igreja, pastor? Diga pleito Havia celo E isso mesmo Donde não há espírito de Deus Começa a carne Verdad? Os irmãos As irmãos Começam a ser lá Ah não Ah não sei o que E começam Os tismes E as difamaciones E começa A labradeira E o Espírito de Deus Sai e entra O demônio E a igreja se acaba Que não haja isso Em nosso medo, igreja Diga, está repreendido Reprenda aí Está repreendido Que não haja pleitos Que não haja selos Diga que não haja enojos Que não haja rivalidades O que significa rivalidade? Quem sabe o que é rivalidade? Armando Luiz É um querendo ser Mais que o outro É? Rivalidade Um grupo Com o outro grupo Te acuerdas que eu leia aqui Hace dois meses Na Santa Cena Que havia aí Na igreja de Coríntios Pero como? Por que? Que havia aí? Bandos Verdad? Grupos de divisão Um querendo Ser mais que o outro Não, meu irmão Aqui eu não tenho que ser Mais que tu Tu não tenho que ser Mais que a mim O único que tem que ser Mais aqui É o Senhor Jesus Cristo Diga glória a Deus Que importa Que nós outros Disminuímos E que ele cresca Amém Aleluia Glória a Deus Que bonita essa palavra Verdade E havia divisiones Na igreja Por isso que muitos Ministérios são destruídos Porque há divisiones E por que há divisiones Pastor? Porque há muitas Obras de la carne Não há espírito Quando o espírito Ordena A carne não manifesta Donde há manifestação De la carne É porque o espírito O espírito Foi já Destruído Mira que bonito Aqui Que se encontra Em Hebreus Capítulo 11 Capítulo 11 Vea La promessa Del pueblo De Israel Nel Egipto Escorrendo Por la fé Moisés Versículo 24 Por la fé Moisés Cuando era Já grande Reusou-se Llamado Hijo De la hija De Faraón Escorrendo Antes Ser maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los placeres Temporales Del pecado Considerando Como maiores Riquezas En lo propio De Cristo Que los tesoros De Egipto Porque tenía La mirada Puesta En la recompensa Por la fé Salió Del Egipto Sin temer La ira Del rey Porque se mantuvo Firme Como viendo Al invisible Por la fé Celebró La Pascua El rociamento De la sangre Para que El exterminador De los primogios No los tocara Se acuerda La décima plaga Era destrucción De los primogénitos Declara Que la destrucción No llegará A tu casa Ni su familia Padre Santo Querido Y amado Yo entro En tu santa Gloriosa Y maravillosa Presencia Aquí estamos Señor Reunidos En este día Hermoso Maravilloso Que nos ha prestado Hoy Que nos ha dado Este regalo Del aliento Del aire Que respiramos Quantas personas Mas no amaneceram Padre Santo Comer a sus familiares De desorden De desorden De desorden De desorden Echa Mis hermanos Mis hermanos Envía esta oración Para un hermano Ahí Para alguien Que esté necesitado Y no se olvide Haga la unción En lo alto De tu cabeza Y también La planta De los pies Para que usted Pueda Tocar la planta De los pies Y tomar posesión De tu victoria Levanta la mano De esto Y diga Gracias y paz En Cristo Jesús Victoria Siempre ¿Qué es lo que nos ha dado?